Bom dia, bom dia gente, bom dia segunda-feira. Graças a Deus mais uma semana começando. Obrigada meu Deus pela oportunidade de mais um dia, né? Seja uma semana abençoada pra todos nós. Por aqui um dia já bem iluminado, 23 graus. Agora são dez e pouca da manhã. Dez e pouca da manhã e eu já dei café pra todo mundo. Coração tá lá com o pezinho na água morna e eu estou saindo para aproveitar o dia, aproveitar que Coração tá em casa, né? Aí eu tenho que sair rapidinho e voltar pra fazer almoço ou, não sei, de repente eu trago alguma coisa da rua pra almoçarmos. Enfim, tudo bem com vocês, gente? Eu vou na Burlington hoje. Lembra que eu falei com vocês que eu tava querendo ir lá e já tem, ó? Eu acho que eu nem vou encontrar mais promoção porque tem um tempão, né? Mas eu vou lá assim mesmo, vou dar uma rodada lá na loja, sabe? E vamos ver, né? Vamos ver como que estão as coisas por lá hoje. Aproveitar, sabe? Que Coração tá em casa com as crianças, né? Então, é... Eu posso sair, gente. Eu posso sair. Daí ele... Ô, gente, hoje ele tá se sentindo assim melhor em questão da dor, né? Perguntei pra ele como que tá, porque ele tava sentindo muita dor e tava até tomando remédio. E aí ontem ele não tomou. Ele tomou acho que ontem na parte da manhã. E depois na parte da tarde e noite, assim, ele não tomou mais. E hoje ele falou, não, até que já tá melhor um pouco a dor. Aí eu falei, ah, ok. Bom sinal, né? Que tá melhorando. Então, graças a Deus. Aí hoje, à noite, é à noite, lá pelas seis da tarde, que o médico pediu pra voltar lá. Pra, né? Pro médico avaliar e tal. E aí eu vou mantendo vocês informados. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Pelo carinho no último vídeo. Muito obrigada mesmo pelo carinho, né? De sempre, na verdade. Simbora lá, então, agora. Simbora lá, então, agora. Cheguei. Agora me fala pra que que eu passei batom. A gente esquece, gente, que vai colocar essa bendita. Vai sair tudo. Na verdade, a minha máscara tá até toda manchada. Ó, diz que tem 50% aí de desconto, né? Em algumas coisas, né? Vamos ver. Uai! Uai! Hã? Uai! Uai! Ah, essa loja tá fechando, gente! Perguntei, gente. Eu tive que perguntar ali à moça. Não, não é que eles estão fechando, mas estão tentando tirar tudo, tipo assim, vender tudo pra poder trazer coisas novas. Uai, mas aí fica difícil, hein? Nossa, gente, a loja tá vazia, vazia. Perdi viagem, eu acho, hein? Não vou achar nada aqui, não. Mas, de qualquer forma, a gente pega um carrinho assim mesmo, né? Porque... Passada! Meu Deus! Tem a plaquinha aqui, ó, bem pequenininho, falando que vai vir coisas novas. Mas, enfim, né? Vou dar uma rodada, né, gente? Vou dar uma rodada. Essa parte aqui é a parte das bijuterias, sabe? Bolsas, ó. Tem bolsas ainda e parece que tem um pouquinho de bijuteria ali na frente. Mas é bem lotado mesmo de biju aqui, viu? As bolsas. R$24,99 essa aqui, ó. Que bolsa é essa, gente? Que marca é essa, né? Essa marca aqui. Mertel Mais Júlia. E essa aqui? Essa daqui tá mais barata ainda. Essa é R$19,99. Essa daqui. Aqui, ó. R$20. Essa marca aqui. Rosette. Rosette. Enfim, conheço também não, viu, gente? Ali também é a mesma coisa. Nossa, não vai ter nem nada pra mostrar pra vocês aqui, não, hein? Vixe. R$14,99. Essa também é aquela marca ali, Rosette. Que era R$30. Uma de palha aqui. Ó, que bonitinha. Tá tudo na promoção. Eu acredito, então, né? R$14,99 essa daqui. Era R$30. Bonitinha, né? Esse aqui, gente. Que gracinha. Que está bem verão. Cara do verão, né? R$1,99 isso mesmo? Pera aí. Ali, gente, ó. R$1,99. Nossa, tá bonitinho. Gostei. Gostei dele. Como a minha carteira... Gente, a minha carteira, ela já quebrou o zíper, sabe? Esse negocinho aqui grande pra gente puxar o zíper, ela quebrou. Aí só tá com essa partinha aqui pequenininha. Ela tá bem surrada, então eu acho que eu vou aproveitar aqui e vou comprar uma. R$6,99 essa daqui da BCBG. É, é. BCBG. Essa daqui. Nossa. Ah, não. Então eu vou aproveitar e vou levar uma. E essa daqui. Reaction. Essa marca aqui. Reaction. Can it hold? R$7,99. Não tem assim muita, né? Porque tudo tem pouquinho, olha. Mas ainda assim, acho que compensa, né? Alguma coisa aqui. Jones New York, R$5,99. Essa aqui, ó. Essa pretinha aqui. Gente, desculpa, às vezes a gente não mostra direito e já vai logo passando pra outra coisa, né? E eu tento mostrar assim direito pra vocês verem as coisas, né? Direito. R$7,99 essa. O que mais? A da BB, ó. Essa daqui da BB. R$7,99. Era R$12,99, ó. Ali em cima, tá, gente? Era R$12,99. A bolsinha de R$6,99, gente. R$6, não. Mito, mito. R$9,99, tá? R$9,99. Essa bolsinha aqui, ó. Aqui, essa parte tá toda no brilho, gente. No brilhinho, ó. Um monte de bolsinhas assim, brilhosas. E essa daqui. Assim, ó. Estilo argolinha ali. R$9, é... Era R$20 e tá por R$13, ó. Tá por R$13. Ah, não. Tem a alça comprida aqui também, ó. Tem a alça comprida também. Nossa, essa daqui... Deixa eu virar. Essa daqui tá tão bonitinha. Tão bonitinha. Tipo meio palha. Acho que isso aqui é uma palhinha, gente, ó. Sabe assim, meio flexível? Quanto que tá ela? R$10,99. Achei uma gracinha. Essa daqui. Tem assim. Bem bonitinha. Vou passar do lado de lá. Aqui, olha. Tudo vazio, gente. Tudo, 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 tudo vazio. Olha os colares, gente. Quem gosta de colar assim um pouquinho... Um pouco maior assim, olha. R$1,99. Mesmo preço daquele lá que eu peguei. Tem algumas coisas só de bijuteria. Geralmente são muitas opções. Tem muita coisa grande, olha. Brincos assim, né? Muito grandes. Tudo muito... Exagerado. Acho que tá R$6,99, eu acho. Ah, essa tá bonitinha, ó. De folhinha. R$0,99, gente. R$0,99. Se ele fosse um pouquinho menor, eu ia levar. A gente tá um pouquinho grande. Olha os sapatos. Olha os sapatos. Como que a gente... Como que a gente olha alguma coisa? Não tem nada. Não tem nada. Essa parte aqui de salto. São também número pequeno. Número 6. Daqui é Nine West. Número 6 que não serve pra nós, né? Que temos pé grande. R$24,99. Mas, ó, você pega 50% de desconto ainda, né? Em cima desse valor que ainda tem... Ups! Ainda tem 50% de desconto. Aí, pês. Não sei se eu ainda vou encontrar. Olha que bonitinho esse daqui. Pera aí. R$30, mas com... Tá, gente? Eu vou falar o preço pra vocês, mas tem os 50% em cima desse valor que eu falar, tá? Olha que bonitinho é esse. Franco Sato. Ó. Bonitinho, viu? Que lindo. Na verdade, lindo. Não é bonitinho, não. Bonitinho é feio bem arrumado. Tá lindo mesmo, né? Achei meu número, gente. Gente, isso aqui é tudo... É tudo que tem de meu número. Ali na frente também tem mais um pouquinho. Só que eu gostei... Eu gostei desse daqui, ó. Queria isso aqui. Mas só que 7,5. Esse daqui é o 7. Já coloquei aqui no pé mais ou menos. Mas... R$12,99, né? Só que com 50%. Ou seja, vai sair merrequinha. Mas... Não tem 7,5. E eu não posso levar 7 por causa do meu joanete, gente. Eu tenho joanete. Então o 7 eu tenho que levar mais larguinha, sabe? Uma gracinha. E assim, olha. Parece ser confortável. Ah, não. Não tem, sabe? Mas... Tem um Nike aqui. Mas não tem preço. Não achei o preço dele de jeito nenhum. Deixa eu ver. Pera aí. Olha, não tem preço. Não tem preço, gente. Não sei. Tem só isso de tênis aqui. Não estão também bonitos. Não estão. Bem feios. Bem feios. Mas aqui tem um All Star. O All Star tá de quanto? O All Star tá de R$29,99, né? E aí com 50% de desconto. Tem esse daqui da Bibi. Número 7. Que está por R$16,99. Com mais de 50% de desconto. Vai sair tudo baratinho, né? Pensei que eu não ia achar nada. Mas achei. Ah, são diferentes? Ó, são diferentes. Acabei de achar esse daqui. Eu vou levar esse aqui. Que eu tô achando muito bonitinho, gente. Eu tô tendo que... Ó, meu número antes era R$7,75, gente. Agora tá R$8,85. Eu, hein? Depois de velho, vai tá crescendo? Ou é meu Joanete, hein? Esse aqui também tá bonitinho, viu, gente? Cadê o valor? R$16,99, né? Com 50% de desconto. Vai ficar bem baratinho lá, ó. Deixa eu ver se esse aqui é a mesma coisa. Ou tá... Ah, esse é R$19,99, gente. Mas vai... Eu vou levar ele. Porque ele tá mais bonitinho que o outro. Não tá? Olha. Vou levar esse daqui. E achei o outro. Ó. Porque eu tô gostando só disso aqui, gente. Trenzinho. Trenzinho baixinho, sabe? Que é pra gente ficar confortável. No verão. Nossa, ainda dei sorte ainda. Agora eu vou lá na área das crianças. Tem assim. Tem mais coisas aqui. Só que de salto, ó. Esse R$16,99. Franco sarto. Ah, eu acho que mostrei desse daqui pra vocês ali atrás. Acho que sim, né? Ó. Saltinho assim. Ó. Esse aqui tá bonitinho também, ué. Com saltinho assim. Vou experimentar também. Olha eu experimentando o mundo aqui, gente. Deixa eu ver esse. Pera aí. Ups. Ups, ups, ups. Esse daqui. Oito e meio também. Assim. Ai. Assim, ó. De camurso esse aqui, né? Esse é R$24,99, gente. R$24,99. Sandalinha assim. Tem um todo floridão aqui. Olha. Quem ama. Assim. Saltinho bem altinho. Deixa eu ver quanto que tá ele, gente. Pera aí. Tá aqui dentro. R$49,99. Os brinquedos, gente, estão só de 25%, ó. Não estão de 50%, não. E aqui. Carrinhos. Essas coisas, né? De bebê. E aqui. Eu tô procurando. Gente. Eu estava procurando. As calçadas, né? Coisa de criança. Aqui é parte de baby. De roupa, ó. Roupinhas. 25% que tá, ó. Não tá 50, não. Mas mesmo assim, né? 25% é melhor que nada, né, gente? Dá pra quem tá grávida vir e fazer ainda uma boa de uma economia, né? Ó. R$11,99 esse conjuntinho aqui. R$8,99. Este. Todas as roupas de criança de... Tá por R$25,00 de desconto. Eu vou ali ver se eu acho alguma coisa. Mesmo assim, né? Olha que gracinha isso aqui. Ô, gente. Que amor. R$16,99. Não tá bonito? Olha. Que fofo. Todas as roupinhas, né? Roupinha de criança. É sempre tudo lindinho. R$14,99. Esse vestidinho aqui. Ai, que amor. Meu Deus. Que coisa linda. É que são tudo vestidinhos, olha. De menininho, ó. Tudo vestidinho. Ó. R$16,99 esse vestidinho. Coisa mais delicada do mundo, né? Tudo muito lindo. Tem algumas mochilas, gente. Aqui também que está de 25% de desconto. Elas são de R$12,99, né? R$13 o preço delas. E aí tem 25% de desconto. Mas só tem algumas. Aqui umas lancheirinhas. Que também está 25%, ó. De desconto. Achei. Eu achei uma meia aqui. Mas eu acho que isso aqui é de menina. Né? Tá na parte... Tava aqui, ó. Essa parte aqui é de... É de menina. Ah, tá. Mas eu vou levar. Eu vou levar essa meia aqui da Puma, gente. Com 25%. Ela vai ficar grande pra Micaela, olha. Mas... Eu vou levar. Ah, tem branquinha também. Daí a branquinha... A branquinha, é... Né? Dá pros meninos. Se bem que tem o rosa ali, ó. Mas eu não importo com esse negócio não, gente. Aqui, ó. Ali. O que que tem? Um rosa ali. O resto é azul e cinza. Né? Os meninos estão precisando de meia. Vou colocar no carrinho. Mas eu vou ainda na parte dos meninos. Eu vou achar. Tô rodando aqui. Daqui a pouco eu chego lá na parte dos meninos. Já achei um vestido. É... Que eu... Ó, ela vai gostar, gente. Ela tá amando o Flamengo, olha. Ela vai amar. Ele tem aqui a sainha, ó. Um pouquinho assim, mais... Mais frufruzinha. Ele tá bem baratinho. R$ 8,99. E daí tem mais o 25%, né? De desconto. Então vai sair uma merrequinha, gente. Tem muitos vestidos. Só que assim, tem muitos... Vestido de festa mesmo, né? Então assim, eu não quero tão cheio de frufru, não. Nossa. Gostei desse, viu? Pra ir pra igreja, né? Tá bonitinho. Tá quanto? R$ 16,99. Mas também não olhei nem o tamanho. Esse aqui é R$ 5,00. Dá pra ela. Dá pra ela. Porque... É... Eu olho assim, ó. A idade, gente. Mas eu avalio o tamanho também, né? Porque às vezes... É... São grandes, né? Mesmo que a idade, que a Micaela tá com seis... Ele é cinco, ó. Mas tá um vestido grandão. Tá bonito, né? Gostei desse verdinho. Delicadinho. Com pérola ainda, olha. Tá bem bonitinho. Esse... Esse aqui tá R$ 16,99 também. Ó, tem um bem simplinho aqui, olha. Esse aqui tá bem simples. Bonitinho também. R$ 5,99. Idade, seis. Bonitinho também. Um mais lindo que o outro, gente. Um mais lindo que o outro. Eu amei esse daqui também. Floridinho. Aí aqui embaixo ele já é bem abertinho. Quanto que tá? R$ 19,99. Lindos. Vou achar agora a parte dos meninos. Achei. Mas parece que tem tão pouquinho na parte das crianças. Nossa. Olha aqui que os gatinhos pingados. Essa aqui... Essa aqui até que serve ainda pro Cauã. Cauã tá com sete, né? Ainda compensa olhar aqui. Mas eu gosto de comprar um pouco... Não, esse aqui não. Esse aqui é R$ 5,00, gente. Idade pra R$ 5,00. É R$ 9,99. Tá? Tudo é 25% também de desconto. Lindinha essa camisa, né? R$ 7,99 é esta. Ó. Essa blusa. Mas é... Idade... É... 5. 5 não dá pra ninguém lá em casa. Então eu vou passar pra parte de lá. Nossa. Isso aqui é mês? Não. R$ 54,50. Da Timberland. Não. Aqui, gente. Aqui, ó. R$ 14,99. Bem quentinha. Olha aqui dentro. Ó. Bem quentinha. Mas eu vou pra lá, sabe? Pra idade dos meus. Aqui já dá pro Adria. Aqui já tá grandinho. Ó. R$ 9,99. Essa aqui é idade o quê? 10? R$ 9,99 essa blusa. Xadrezona assim. Acho que ele não vai gostar muito. Tô querendo roupa de frio agora, não. Tô querendo roupa de... É de verão também, sabe? Tô olhando aqui pra mostrar pra vocês, assim, o... Como que tá os valores e tal. É... Uma jaqueta aqui. Ah, tá. É um colete e... É separado? Não. É junto, tá, gente? Ó. É junto. Pro frio, né? R$ 19... R$ 19,99. Nossa, essa daqui. Ah, essa daqui dá bonita. Quanto que tá? Oito. Idade oito. Bonita. Tá com sujinha ali embaixo, ó. Mas... Será que sai? Se não sai, não tem jeito. Ixi. Quanto que ela tá? Gostei dela, gente. Dessa blusa aqui, ó. R$ 10,99. Será que sai? Será que eu consigo tirar isso aqui? Eu acho que sim, porque, olha, eu tô conseguindo aqui com o dedo. Posso chegar lá e... Posso chegar lá e pedir mais desconto ainda, porque tá assim, né? Quem sabe ela me dá uns 50% de desconto nela. Ou vou pegar. Ai, gente. Vou pegar. E aqui é só blusas, assim, de frio. Vamos procurar os de verão. Aqui... Aqui já tem as calças. Eu vou dar uma olhada aqui nas calças e... Talvez tem mais alguma camisa pra lá, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos pensar... Como que estão as calças? R$ 12,99. Com R$ 25,00 ali, né? De desconto. Então, essa daqui dá pro Adria. Peguei essa aqui. Mas... É... Eu tenho que dar uma pinça aqui pro Adria. Sabe? Na cintura aqui. Ela vai ficar larga. Ela não tem aquele negócio aqui dentro que... É... Aperta. Sabe aquele botãozinho? Não adianta eu olhar aqui, porque não serve. R$ 8,99. São pequenas, ó. Idade 5. Não dá pros meninos. Mas estão bonitas. Ó, grossona. Gente, essa aqui... Bem grossa. R$ 9,99. Essa aqui. R$ 9,99. É da mesma. Essa aqui também. Pra daqui a pouco, pro frio. Hum! R$ 11,99. Mas tudo pequeno. Será que vai ter só pequena? Vamos lá pro fundo. Vamos pro fundo. Vamos ver aqui. Ó o resto daqui. R$ 11,99. Isso daqui dá pro Cauã. R$ 11,99 com aquele desconto, né? Que vocês sabem. Essas aqui... Tem umas aqui atrás, mas... Oi, gente. Tô parecendo... Essas calças aqui, tô parecendo calça de pismo, não tá? Olha aqui. R$ 7,99, gente. Estranho. O jeito vai ser eu passar pro lado de lá, porque ali só tem pequena, sabe? E... Ó, as coisas de casa. Aqui não tem nada, né? Ó. Uns pratinhos ali. Só. Nossa. Demorei vir, né? Demorei vir. Aí quando vem, não tem mais nada. Não tem mais nada. Aqui é só pra criança... Baby. Não é nem... Olha, é baby. Aqui, esses conjuntinhos. Oi, gente. Eu comprava aqui pros meninos esses conjuntinhos, quando eles eram petititico. Ai, gente. Aí ficava tão lindo. Olha que gracinha. Aí tem a calça aqui atrás, ó. Aqui atrás não tá dentro, sabe? A calça social. Ai, que charminho que fica as crianças. Os babies, né? Quanto que estão? R$ 14,99, ó. Tá com R$ 14,99 com os 25% de desconto. Aí vem a gravatinha aqui dentro, ó. Ai, gente. Ó, que gracinha. É um conjuntinho mais lindo que o outro. A gente pira. Né? A gente pira. Olha que gracinha. Esse azul aqui. Azul e branco. Tem de todas as cores, gente. De todo jeito. Um mais lindo que o outro. Aqui são os sapatos... São masculinos, olha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas é adulto? É adulto, né? Criança está ali pra trás, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa, né? Ah, tem umas botinhas... Como é que chama isso aqui? De jogar bola? Isso aqui, ó. Ó, R$ 24,99 aí, ó. Homens, olha. R$ 24,99. Ó, que linda. Azul e branco. Ih, tem um monte, gente, ó. Tem um monte aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Esqueci, gente. Não é botina. R$ 24,99. Tem mais. Deixa eu passar a pula de lá, porque... Queria ver tênis, né? Quem sabe tem um tênis aqui pro coração. R$ 16,99. Aí aqui já é 50%, viu, gente? Ó, é 50% já de desconto. Achei. Olha, achei os tênis. A gente não sabe se é tênis ou se é uma canoa. Meu Jesus. R$ 39,99, gente. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem que colocar no chão. Pra ter uma ideia. Olha aí meu pezinho. Ó. Ó o tamanho, gente. Jesus amado. No trem, credo. Gigante. É gigante, gente. E não são poucos, não, tá? É muito sapatão, assim, gigante que você encontra aqui. R$ 34,99 essa canoa daqui. Olha. Gente. Como pode, né? Será que tem algum menor por aqui? Porque tá tudo vazio, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse branquinho aqui. Ah, esse aqui já é tamanho 10, ó. Ah, não. Nossa, tem uns... Tem uns negócios aqui no fundo, gente. Que isso? Olha aqui. Tá dando pra ver? Olha que esfínco aí no fundo. Nossa. R$ 16,99. Gente, R$ 17,00 aí com os... Né? E com mais esse desconto. Pra falar bem a verdade, o pessoal já comprou os tênis tudo. Tudo que tem é com esse negócio aqui no fundo, tá? Ó. Tudo que tem aqui de tênis masculino está com essas coisas aqui no fundo. Tudo, tudo. Pra lá também, ó. Todos eles são, gente. Agora eu achei a parte dos meninos aqui, ó. Não era bem tênis que eu queria pra eles, mas assim, se a gente acha, né, baratinho, a gente já aproveita. Mas eu queria mesmo é chinelinho, sabe? R$ 12,99 que está esse daqui. Vamos ver que número que é. Seria pro Kaoan, não sei se Kaoan... Dois... Não, eu queria um. Número um. Tá bonitinho, né? Ó esse. Esse daqui é o número dois. É, é. O número dois é esse. De R$ 22,99. Olha esse da Náutica, gente. De R$ 19,99. Lindinho. Só que é pequeno, né? Se fosse um número maior, eu ia levar esse aqui, hein? Tá uma gracinha. O Kaoan ia gostar desse daqui. Achei aqui uma... Olha que linda essa botinha, gente. Olha que lindinha. Não tá? Será que... Tá até parecendo feminino, não. Mas é masculino, não é? Ô, gente. Número 13 também. Ô, meu Deus. R$ 22,99, gente. Tô achando... Não tô achando nada no número, sabe? Dos meninos. Nada no número dos meninos. Porque assim, ó. Eu não quero sapatinho assim, social. Eu não quero, né? R$ 24,99 esse daqui, ó. Número 13 também. É que o Kaoan tá calçando um. O Ada tá calçando um também. Mas o Ada já posso comprar o número 2. É... A Micaela que tá número 13. Achei um tênis aqui, ó. Mas seria pra Micaela, no caso, esse daqui. E a Micaela eu comprei um outro dia, né? Mas eu vou levar esse daqui pro caixa. Eu vou perguntar qual que é o valor desse tênis. Porque, dependendo do valor, compensa a gente aproveitar a promoção, né? Mas eu vou olhar se eu acho... Se eu acho pros meninos. Queria pros meninos, sabe? E esse? R$ 22,99. Esse daqui número 12 também, gente. Ó. Só tem número 12, 13. Não tem nada de um... De... De um e dois. Olha esse daqui. Que gracinha. Pequeno também, mas tá bonitinho demais. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Olha que lindo, gente. Ó. R$ 14,99. Bateria estarreando. E... Que mais que tem por aqui? Ó. Que bonito também. Número 12 também. Que lindo. R$ 14,99. Agora, eu cheguei na parte que já são grandes demais. Ó. Espia bem. Ó. Olha o menino. Espia. Esse daqui tá tão lindo. É náutica, gente. Olha. É náutica, sabe? É tênis bom. É um sapato bom. Número 4. Está super, super grande. Mas eu tô achando que eu vou levar pro Adria. Gostei dele. Tá grande. Não é pra agora, não. É pra frente. É mais pra frente. Né? Porque tá com 25% de desconto. R$ 19,99. Será que compensam levar? Eu boto no carrinho e penso, sabe? Eu vou pensando em que outro também, ó. Achei um por minha. Lindinho. Olha aqui. Não tá bonito? Vai servir daqui a pouco, viu, gente? Daqui a pouquinho serve pro Adria ou pro Kawanda aqui um pouco mais, sabe? Mas eu vou levar. Eu tô pensando aqui. Ó, tá de R$ 24,99, né? Tem a porcentagem aí de desconto. Eu acho que compensa. Compensa levar. Eu acho que sim. Eu não achei as meinhas de cano curto aqui, ó. De meninos. Só tem umas, assim, gato pingado, sabe? De cano longo. Mas eu vou levar ainda assim, porque no inverno a gente usa bastante. Então eu vou levar. Não tem... Não tem tu, vai tu mesmo, né? Essas aqui parece que estão melhores do que aquelas ali ou a mesma coisa? Parece que... Parece que... Deixa eu ver. Vou levar esse aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu estava lá atrás, que é onde ficam todos os sapatos. E aí, ó. Olha o meio da loja, gente. Olha o meio da loja. Eu não fui... Acho que eu não fui naquele cantinho lá. É, não foi. Porque eu entrei ali, ó. E fui fazendo a volta assim, ó. Agora que eu vim aqui no meio da loja, viu, gente? Ó. Aqui tem bastante roupa. São a parte de criança, de menina, né? Então tem bastante coisa. A parte dos meninos super vazia, como sempre, né? Sempre tem mais coisa de menino, né? Sempre tem, gente. Aqui a parte de decoração. Ali os... Onde, no caso, tinha porta-retratos, né? Tudo vazio, gente. Ah, gente. O... Os berços. Aqueles carrinhos que ali na frente, ó. Tem carrinhos e tal. Estão excluídos das promoções. Ali, ó. Ah, tá. Então esse daqui é preço normal, ó. R$199. R$199 esse berço, gente. Que já vem aqui com trocador. Gavetinha, né? Aqui, ó. Sabe que o berço, gente, que eu usei dos meus meninos? Eu ganhei um berço maravilhoso. Era tipo esse aqui. Eu acho que era modelo... É. É modelo desse daqui. Sem o trocador ali. Sem o trocador. Era um modelo assim. Um berço, gente, maravilhoso. Sabe assim que eu falo muito bom o material? Eu ganhei de uma patroa minha. Ela criou os três meninos dela com aquele berço. E me deu. E eu usei nos três. Viu, gente? Nos três. Eu ganhei muita coisa. Eu ganhei muita coisa. Sabe das minhas patroas, gente? Eu ganhei dela o berço. Eu ganhei a cadeirinha de alimentar. Eu ganhei o carrinho, né? De bebê. Nossa. Ganhei muita coisa. O bom aqui é que a gente ganha, né? Muitas coisas. Esse aqui é mais barato. É R$169, né? Porque é só o berço. Não vem trocador, né? Aqui. Deixa eu ver esse. Esse aqui parece que é mais simples. Mais simplesinho. Cadê o valor? Tá sem preço aqui. R$49,99. R$50, né? E aí não tem promoção nenhuma. Essa cadeirinha aqui já tá de R$64,00. R$65,00. Essa cadeirinha. Esse aqui já é mais caro. Esse car seat aqui é um pouquinho mais caro. R$74,99. Este. Deixa eu mostrar pra vocês o valor dos carrinhos. Esse aqui é da... Ops. Esse aqui é da marca Graco. R$299,00. R$299,00. Mas ele é os dois, viu, gente? Já vem o car seat e o carrinho, tá? Por isso que tá assim. R$230,00. R$230,00 dólares. Esse daqui já é R$229,00. Um pouquinho mais barato. Nossa, esse aqui tá muito barato. Esse daqui, será que é os dois? R$79,00. Ah, não. Esse aqui tá separado, tá, gente? Aqui, ó. O carrinho tá de... O carrinho tá de R$100,00. E o car seat tá de R$80,00, tá? Separado os valores. Voltei aonde eu já tinha passado. Já tô pegando coisa que eu nem preciso pra agora. Mas tô pegando, ó. Meinha de cano longo, R$5,99. Mas aí tem mais aquele desconto, né? Então... Ah, vou pegar dessa diferente aqui. Ou são as mesmas coisas? Não sei. Eu só sei que eu tô pegando duas aqui. Acho que eu vou ver... Pra menina, né? Tem mais coisa, ó. Então, vou pegar. Roupa feminina, gente, quase não tem também, tá? Só tem... Só tem um pouquinho. Aqui. Eu já tava indo embora. Aí eu falei, não, deixa eu mostrar pro pessoal. Ah, R$30,00. Tá ali dentro, gente, ó. R$30,00. É o casaquinho mais o vestidinho. Pretinho básico. Já vem com a joia, ó. Tá? Já vem com a pérola ali no casaquinho. Aqui é um vestido. Também preto florido aí. Quem gosta de preto? R$39,99. Mas lembrando, tem... Tem mais desconto. Aqui. Um vermelho. Um vestidinho vermelhinho bonitinho. R$25,00. Que está aqui embaixo, olha. A parte da saia, que bonitinho, olha. Tudo na preguinha. Ó, bonitinho esse aqui, né? E ele tem esse detalhe aqui, ó. Que você amarra, ó. Zíper aqui do lado. Tá bem bonitinho, né? Ele. Floridinho, olha. Cara do verão. R$30,00. Que está esse daqui. Floridinho soltinho. Ó. Bonitinho, né? O botãozinho aqui atrás pra fechar. Ó o casaquinho, olha. Olha que bonitinho. É... Cadê? Cadê o preço desse? R$14,99, né? Mas aí tem com 50% de desconto, sai. Bem baratinho, né? Ó, gente. Mais um vestidinho. Esse aqui... Eu nem estou falando mais pra vocês, mas... Esse daqui... Esse é Calvin Klein, ó. Calvin Klein. A manguinha assim. Bem bonitinho, tá bem babadinho aqui no final, ó. E pra cá tem os de festa, gente, ó. Ó, olha esse aqui. R$79,99, gente. Olha. Olha o detalhe. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Olha o chique. Vamos focar a câmera. Pelo amor de mim, ajuda. Olha. Longão. Com rachadão aqui. Olha que lindão, gente. Achei outro aqui. Longão. Ah, deixa eu entender primeiro aqui como é que é. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Ah, porque tá aberto. Por isso que ele tá meio... Ó, a parte de trás é assim, tá? Fecha aqui. E aí tem esse decote aqui. Todo bem longão, gente. Até lá embaixo. Só não achei o valor dele ainda, mas já vou achar, tá? Pera aí. Bem bonito aqui, né? Ó. Olha que lindo. Deixa eu achar o valor dele. Ah, a parte de baixo dele tem uma renda, gente, ó. Uma renda que dá pra ver um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver, né? Ele está por somente R$29,99 mais os 50%. Olha esse verdinho, gente. Verdinho brilhoso. Ó. Verdinho brilhoso. Tá de R$29,99. Já olhei. Olha aqui que lindo na frente, gente. É soltinho aqui assim, ó. Tem tipo um babadinho aqui. Um detalhe. Tem aqui uma fita de amarrar bem longão. Ó, até lá embaixo. Nossa. Que lindo esse verde, né? Acho que tá lindo. Aqui atrás, assim. Tem um zíper aqui. Tá cortadão aqui. Na verdade, ele é frente única, né? Olha que lindo, gente. Cheguei. Agora, vou colocar minhas coisas. Gente, eu comprei bastante coisa. Fiquei feliz, porque eu achei que eu ia chegar lá e ia achar muita coisa. Eu achei, na verdade, é que já estava, tinha acabado a promoção. Entendeu? E não que a loja estaria vazia daquele jeito. Mas tudo bem. Encontrei. Tô feliz. Eu vou entrar e mostrar tudinho pra vocês, viu? Já tá tudo aqui na mesa, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Algumas coisas que vocês não viram, né? As outras vocês viram. Peguei umas blusinhas pra Micaela. Na verdade, pra ela, né? A gente sempre acha mais coisa, né? Pra menina. E aí eu não consegui achar roupa pros meninos. Essa daqui, o preço original dela, R$5,99. E aí tinha uns... Os R$25, né? De desconto, né, filha? Olha. Gostou, hein? Gostou. Gostou? Não precisa pegar, não precisa pegar. Eu ainda tenho que botar tudo pra lavar, tá? Lampar tudo. Não precisa pegar. Deixa que a mamãe mostre o pessoal, tá? Olha a outra aqui, bonitinha. Olha. Olha. Olha, gente. Que bonitinha. Gracinha demais. Na parte dos meninos estava muito sem, sabe? Olha, Micaela. Esse verdinho aqui vocês viram, né? Olha, filha, que bonito. E gostou esse. Gostou? Esse aqui vocês viram, né? O vestidinho... O vestidinho... O vestidinho verdinho, vocês viram. Esse daqui eu acho que vocês não viram. Ele tem esse casaquinho aqui, ó. E é bem... É, é pra você. É, é pra você. É, vestidinho pra você. Bem bonitinho, viu? O... Assim, a cor dele, né? Azul marinho com o rosa clarinho e... Um creme. Tá vendo? Porque tem uma flor. Não precisa pegar. Não, senta ali. Fica ali. Olha, que graçinho. Esse vestido aqui, o preço original dele era R$21,99, gente. E aí, tinha um... O porceto lá, né? Mais uns 25 porceto. Esse aqui bem basiquinho. Olha, Micaela. Verãozinho. Verãozinho basiquinho. Acho que esse aqui também vocês viram. Não viram, gente? A parte de trás dele é um pouquinho mais comprida do que a frente. Tipo assim, o modelo dele. Esse aqui também vocês viram lá, que foi, eu acho, o primeiro que eu peguei. Olha, Micaela. E tem o que aqui? O que que é isso? O que que é? Flamengo. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu sei que você gosta, por isso que eu trouxe. Ela tá ultimamente na fase do Flamengo, gente. Tudo pra ela que é de Flamengo. Ah, e eu trouxe esse também, olha. É um biquíni. Um biquíni. Eu vou ver ainda. O que não servir aqui, eu posso, o que eu achar que... Ou que os meninos não gostarem, eu posso trocar. Principalmente os sapatos, né? Os sapatos dos meninos, eu ainda vou ver ainda se eles vão, se eles vão gostar. Deixa eu enxergar de pertinho, que eu tô muito longe pro pessoal ver. A butininha eu trouxe. O pulminha vermelho, gente. Eu trouxe. Aqui é dos boys, Micaela. O que mais? Trouxe esse aqui. Pro papai. Ô, gente, tudo coisa muito boa. Não, é pro Adrian. Só que é pra depois. Não é pro papai, não. Só que é pra depois. Tá grande, filha. É pra mais pra frente. Eu acho que compensa, né? Porque tá na produção. E aí, eu trouxe outro também aqui, ó. Dos meninos. Trouxe esse também. Aqui, Micaela, ó. Duas sandalinhas. Duas. Gostou? E essa? Gostou também? Deixa eu mostrar pro pessoal de pertinho. Eu não sei se eu tinha mostrado lá, pessoal. Tem um saltinho aqui. Preço original dela, R$14,99. Porém, né, gente? Tem uns 25% de desconto. Aqui atrás tem um zíper. E essa daqui tem uns... Até fiquei pensando, assim, desse saltinho, sabe? Mas eu trouxe esse mesmo pra ela ir pra igreja. Tá bem britinha. Daqui a pouco também. Não serve agora não, tá, gente? Essa aqui é número 1. Essa daqui até que talvez vai servir agora. Porque ela é o mesmo número daquele tênis que eu comprei outro dia. Que eu falei assim, vai ficar um pouquinho grande. Mas serviu. Então aquela ali, que a parte talvez já serve. Preço original dessa daqui estava de R$16,99. Mas tudo eu tive desconto. E as meias. Trouxe muitas meias, viu? Ó quanta meia eu trouxe. Sim, eu trouxe um pouco de meia. Pra você também que precisa. Não, mas eu trouxe esse mesmo. Ó. Ó o tanto, gente. Eu já trouxe esse mesmo, filhinha. Pra você. É, eu trouxe essa carteira. Eu achei ela... Eu não gosto muito de vermelho, não. Mas assim, ó. O material dela, sabe assim? Ela é bem macia. Então eu gostei do material. Daí trouxe. R$6,99. A minha carteira, o wallet. A minha já tá quebrada. Toda zoada, gente. Mami, que negócio tá... Era um pouquinho. É, era um pouquinho. E a calça jeans, aquela lá que eu falei pra vocês que eu ia pegar a toalha. Eu trouxe. Esse pro papai. Essa aqui eu cheguei lá no caixa e falei desse negocinho aqui. Mas como ela já tava na promoção, né, gente? Aí eu não ganhei mais nada de promoção. E aí eu peguei esse pra mim. Que eu gostei. Botei no pé e gostei muito. Esse daqui também baixinho. E resolvi pegar esse daqui também, gente. Ó. Com esse saltinho aqui. Bem confortável. E experimentei também. Achei confortável. Isso, ó. Micaela. E esse colarzinho aqui que o pessoal viu também. Eu trouxe. Um e noventa e nove. Falei, ah, vou levar. Não tá bonito, filhinha? Sim. O brinquinho também tá bonitinho. Tá, tá. Gente, minhas coxas. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. Não. Não esqueci nada. Ah. Ficou por duzentos e quarenta e um. Gente, isso tudo, tudo que eu comprei, viu? Tudo. Duzentos e quarenta e um. Ah, aqui tem o desconto. Que legal. Tudo que... O que eu economizei aqui, gente. Noventa e dois dólares aqui nessas coisas. Compensa, não compensa? É... Agora falta eu sair, porque eu não consegui nada de chinelinho, né? Falta eu procurar um chinelinho pras crianças em outro lugar. Que lá não tinha mais. É... Não, eu fiquei feliz. Porque eu achei que eu não ia encontrar mais nada lá. Não mexe, filha. Não pega. Mamãe tem que lavar. Esse pro mamãe. Dá só um minutinho. Eu achei que eu não ia achar mais nada lá de promoção, sabe? E tem poucas coisas na loja, mas tudo está em promoção. E aí eu perguntei pra moça, quanto que vai chegar mercadorias novas? Ela falou assim, já está chegando. Ela falou, está chegando algumas. Só que eles estão colocando na loja, mesmo as coisas novas que estão chegando, eles estão colocando na promoção por algum tempo. E aí depois vai pra preço normal. Só que ela falou que o pessoal está comprando tudo. Gente, eu acho que é porque o povo ficou sem comprar, né? Três, quatro meses. E aí estão nas lojas, igual assim, feito loucos. Comprando, comprando. E... E aí ela disse que daqui duas semanas é que vai chegar muita coisa mesmo. Então provavelmente aí a loja vai voltar ao normal. Pera aí. Alguém vai falar assim, Nossa, mas não trouxe uma cueca pro coração. Gente, não achei tênis nenhum. Até que tênis eu poderia até trazer pra ele, mas não tinha. Depois que eu fui lembrar o nome. Não é butina, gente. É chuteira. Só tinha chuteira e canoa, gente. Lá não tinha gente. Não achei nada, sabe? Que serviço no coração. E roupa, ele comprou outro dia. Ele comprou uma sacolada. Eu nunca filmei pra vocês. Mas... Mas também eu não sou muito de comprar roupa pra ele. Não. A gente gosta de ir junto. Ele gosta de experimentar, sabe? Então geralmente, às vezes eu compro assim. Mas ele gosta de ir, né? Comprar. Eu espero que vocês tenham gostado de ir lá na Burlington comigo. E aí eu estou aqui pensando. Será que em outras lojas, assim, em outras cidades, né? Será que também são como aquela ali? Toda vazia? Ou será que você tem mais coisas, né? Eu fiquei pensando quando eu cheguei lá. De sair daquela loja e ir pra uma outra. Procurar uma outra loja, gente. Porque estava muito vazio ali, né? Mas enfim, gente. Estava vazia. Mas eu espero que vocês tenham gostado. De ir lá comigo, né? E... Das coisinhas que eu comprei. Sapato tudo grande. Pra daqui a pouco. E... Vou finalizando por aqui. Vou ali checar o coração. Ver como que ele está. E aí eu vou editar. Mas acho que esse vídeo vai sair só amanhã. Enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Do vídeo. E... Vejo vocês no próximo. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. E uma ótima semana pra todos, tá? Abençoada e produtiva. Viu, gente? Tchau, tchau. 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 Tchau.